Música Olá internauta cinéfilo, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes em sua 24ª crítica de cinema e dessa vez nós vamos falar de um filme brasileiro chamado A Vida Invisível esse filme ele é baseado no livro chamado A Vida Invisível de Euridice Gusmão que foi escrito por Marta Batalha a direção é do pernambucano Karim Anous então a história basicamente é o seguinte conta a história de um amor entre duas irmãs vai ser uma história de amor e saudade entre duas irmãs isso porque nós estamos falando de uma sociedade carioca de 1950 contando uma história de uma família portuguesa ou seja, na verdade os pais são portugueses e eles tiveram as duas filhas aqui no Brasil aqui então no Rio de Janeiro só que o que acontece? eles têm uma tradição extremamente realmente diferente da nossa e isso é muito claro nesse filme e é interessante ver esse filme por conta desse ponto histórico de como que a sociedade levava alguns assuntos alguns temas que hoje a gente leva de um jeito muito diferente a relação do marido com a esposa a mulher vai trabalhar ou não vai o que ela pode fazer em casa e o que ela não pode veja, ainda temos muito a evoluir ainda está muito diferente do que seria o ideal mas vemos que já temos uma evolução aí na sociedade como um todo e claro na sociedade brasileira mas aqui para você ter uma ideia a história então ela é contada basicamente usando cartas da irmã Guida que é a irmã mais moderninha, mais para a frentex, a irmã mais velha que ela tenta enviar para a Euridice que é a mais pacata, mais tranquila, mais de casa aquela que é a pianista, é a ótima pianista de casa aquela que anima as festas, anima os almoços, os jantares aquela que faz tudo para deixar tudo em ordem, tudo bem e aí então a história fica nessa tentativa de contato porque o contato fica difícil existe uma tentativa muito forte da Guida de tentar fazer contato com a Euridice mas cara, esse contato fica o filme inteiro e a maior parte do filme ele não rola e aí você fica olhando, meu, como é difícil a época que não tinha o SMS, o WhatsApp celular cara, é muito difícil mesmo as duas vivem vidas invisíveis porque as duas vivem aparentemente próximas mas elas não se encontram e uma acha que a outra não existe ou já morreu ou sei lá o que porque o contato não acontece ele é um filme já premiado já é um filme que já vem dando muito sucesso nas mostras internacionais do mundo afora ele também esteve na 43ª Mostra de Cinema e ele é um dos possíveis candidatos a concorrer ao Oscar uma coisa bacana nele é o lance da música veja, você tem ali, é música o tempo todo até porque a Euridice é pianista tem muita música com piano, tocada com piano até por ela mesma, por ela própria aliás, é um detalhe do filme que eu acho que deveria melhorar talvez, em alguns filmes fazem isso, outros não quando você tem filmes com pianistas você tem que ter um cuidado para o espectador porque o espectador ele quer ver o piano sendo tocado não só o rosto do pianista e isso ele realmente, ele dá uma você fica numa expectativa pô, mostra o rosto do pianista mas mostra as mãos e eu vejo que nesse filme você tem muito mais o uso do rosto dos pianistas do que mostrando efetivamente a atriz tocando então em filmes que você tem o uso de pianistas ou de qualquer instrumentista se o ator não é um instrumentista vale a pena ele ainda assim se dedicar para pelo menos uma ou duas músicas aparecer completamente ou pelo menos a maior parte dele tocando porque assim faz com que tenha todo o efeito positivo para quem está assistindo isso é uma dica minha, apenas de um admirador da arte porque esse filme na verdade tem três fases então ele na primeira fase mostra a apresentação dos personagens a característica dos personagens ou seja, mostrando a Euridice sendo pianista e sendo mais pacata mostrando a Guida sendo mais avoada, mais para frente mais acelerada, mais fora da sua geração e claro, gerando alguns atritos familiares depois tem uma segunda etapa que é justamente o casamento da Euridice nesse meio tempo a Guida fica tentando mandar cartas para a irmã para tentar ver se consegue conversar com ela porque está com saudade e a irmã também tenta perguntar sobre a Guida ou seja, a Euridice pede informações da Guida para a família e aí ninguém sabe de nada então aparentemente está tudo um língua ninguém sabe onde elas estão e aí aparece que é a Fernanda Montenegro fazendo a Euridice, a pianista então veja, quando a Fernanda Montenegro entra na história existe um up assim de qualidade realmente absurdo porque você percebe mesmo que ela está fazendo todos os trejeitos que a Carol Duarte vinha fazendo durante o filme inteiro você percebe que a Carol Duarte tem o seu jeito de interpretar também que é muito bom, ela consegue fazer muito bem a Euridice mas alguns trejeitos que são específicos da Carol Duarte a Fernanda Montenegro acabou captando e ficou muito bom mesmo nesse caso você vê uma linearidade perfeita realmente era a própria Euridice que estava ali contracenando com a gente e isso aí é muito legal, é muito bom você assistir vale a pena, esse filme é mais um que mostra a qualidade da Fernanda Montenegro e de todos os atores brasileiros ali Carol Duarte está realmente excelente Júlio Stockler nem se fala o Gregório do Vivier, você pode esquecer aquele cara brincalhão ele vai tentar fazer algumas piadinhas ali mas você sabe que na verdade ele está interpretando o Antenor está todo mundo muito bem muito bem era isso aí que a gente tinha que falar da vida invisível e agora nós vamos continuar com a nossa homenagem o homenageado de hoje não podia ser menos não tem como falar de outra pessoa nós estamos falando então de um filme brasileiro vamos falar de um brasileiro que nos deixou recentemente e só podia ser Augusto Liberato ou Gugu Liberato o grande apresentador, comunicador o grande cara da televisão brasileira que nos deixou então aí no dia 22 de novembro de 2019 com 60 anos, apenas 60 anos depois de um acidente doméstico onde ele acabou caindo do forro do telhado de sua casa em Orlando realmente infelizmente nós perdemos um monstro sagrado da televisão brasileira uma boa parte da vida dele ele se dedicou ao SBT ele começou com o programa Viva a Noite que era um sucesso nos sábados que tinha de tudo lá tinha lá o Sonho Maluco tinha o Bugalú então ficava Perdido na Noite do Faustão com o Gugu ali mas cara, era uma briga muito legal isso aí o sábado era bem divertido o Gugu chegou a ser contratado pela Globo quando a Globo chegou quando a Globo estava para mostrar o programa dele ele ia assumir os domingos foi quando o Silvio Santos falou não, volta, volta para o SBT e aí a Globo acabou tendo que contratar o sucesso segundo que era o Faustão o Faustão foi e assumiu o domingo lá então você vê que a história da televisão brasileira passa pela vida do Gugu Liberato ele fez então sete filmes no cinema começando então em 84 com Padre Pedro e A Revolta das Crianças depois fez três filmes com Os Trapalhões sendo Os Fantasmas Trapalhões O Casamento dos Trapalhões e Os Trapalhões na Terra dos Monstros e aí em seguida ele fez mais três filmes que foi Uma Escola Atrapalhada e O Noviço Rebelde e termina a sequência dele dos filmes do cinema com O Xuxa e Os Duendes então fica aqui o nosso verdadeiro muito obrigado pelo tempo e dedicação de Augusto Liberato Gugu Liberato para a televisão brasileira e para o cinema brasileiro que realmente vai deixar uma saudade imensa hoje já fica difícil você já olha para a televisão pensando caramba, está faltando alguém aqui no rolê vai ser um pouquinho difícil de segurar esse luto aí você vai ver que aos poucos vai passar mas agora está um pouco difícil então fica aqui novamente o nosso muito obrigado vamos seguir então com a nossa crítica agora a gente vai fazer aquela brincadeira que a gente faz sempre de relacionar o filme que a gente acabou de ver que foi A Vida Invisível com o filme que nós vimos antes que foi Ford vs Ferrari e aí como relacionar um filme que é Ford vs Ferrari que é um documentário de uma história da corrida de Le Mans de 1966 com esse filme brasileiro que pode concorrer ao Oscar mas ele é um filme bem meu assim, tranquilão e tal e não tem muito problema aqui não mas não tem como relacionar verdadeiramente os dois não pelo menos em questão de roteiro não mas tem uma cena ali que dá para mais ou menos equiparar o que acontece? mas em A Vida Invisível tem uma hora que a guida está ali, está procurando falar com a irmã está tentando de alguma forma falar com a irmã tentando voltar a falar com os pais tentando fazer com que ela consiga viver com os pais mas ela acaba vivendo sozinha por um tempo e nessa dela viver sozinha ela tem que pagar as contas ela tem que fazer algum esquema e ela recebe ajuda de uma galerinha gente boa lá no Rio de Janeiro que faz com que ela consiga viver e sobreviver e enfrentar os desafios de viver sozinha e numa dessas eles acabam que ela consegue um emprego ela consegue um emprego perto do porto e existe também em Ford vs Ferrari um momento em que a Ford está mal das pernas e logo no começo do filme basicamente na primeira parte do filme aparece o Henry Ford II chamando todo mundo na fábrica dele dizendo olha o bicho pegou cara, tá difícil, o desemprego tá alto existe o desemprego nos dois mas além do desemprego tem um chão de fábrica então você tem o chão de fábrica fazendo a relação dos dois um, só que um é a fábrica de automóveis e outra fábrica de barcos ou seja, consertos e fábrica de automóveis e consertos e fábrica de barcos são consertos e fábricas de transportes meios de transportes é isso aí muito bem mais uma vez conseguimos relacionar um filme que não tem nada a ver com o outro é isso aí turma espero que vocês tenham gostado se vocês gostarem dêem um like lembre-se que a gente sempre vai fazer uma crítica uma homenagem e uma brincadeira de relacionar um filme com o outro nos nossos vídeos é isso aí já divulgue para os seus amigos e lembre-se que cada filme que você assiste é uma história que você aprende a gente se vê nas salas do cinema e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto